Oi pessoal, voltando aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês a customizar uma bermuda, pode ser bermuda, pode ser saia, o que vocês quiserem. Eu tinha essa bermuda aqui, só que eu não gosto dela aqui em baixo, porque ela abre um pouco, então fica em cima do joelho e fica meio aberta, então eu não gosto. O que eu fiz daquele lado? Eu cortei essa barra aqui, dobrei ela, costurei aqui atrás, fiz um barradinho de crochê, coloquei na perna, fiz outro aqui, pra dar um charme, e agora eu vou ensinar vocês a fazer esse lado de cá, tá certo? Eu pus umas perolinhas aqui, não vou pôr na perna, porque às vezes é pra sentar machuca, então eu só coloquei aqui mesmo. Mas vocês podem fazer isso aqui, aqui nos bolsos de trás também, na parte de cima. E é isso aí pessoal, vamos pra nossa videoaulinha de hoje. Os materiais que nós vamos usar, é um restinho de linha que eu tenho aqui, certo? Vou usar a minha agulha de 2,5mm, porque aqui na embalagem, a sugestão dela é de 2,5mm a 3mm, eu vou usar a minha de 2,5mm, uma tesourinha e as perolinhas, se vocês forem colocar, como eu coloquei aqui no bolso, senão nem precisa. Então vamos começar a nossa aulinha de hoje. Olha, aqui eu já cortei, ó, tirei a parte da barra, dobrei aqui, fiz um alinhavo em outra cor aqui, pra mim não me perder depois na hora de tirar, né, não ficar tudo branco. Daí eu sei que o azulzinho é só alinhavo de, pra segurar a mesma barra. E agora a gente, mas olha gente, vocês não precisam cortar a barra. Eu cortei porque eu não tava gostando do comprimento e também não tava gostando, porque perto, ela fica em cima do joelho e abria muito, então ficava assim, tipo, apertadinho aqui em cima e aberto embaixo. Eu não gosto, por isso que eu cortei. Mas vocês não precisam cortar, pode fazer em cima mesmo disso daqui, porque o barradinho a gente faz e depois costura aqui em cima, tá bom? Então vamos lá pra começar a nossa aula. Nós vamos começar a fazer a nossa laçadeira inicial aqui. E pra largura da minha calça aqui, gente, eu fiz 100 correntinhas. Agora, eu não posso falar pra vocês quantas correntinhas vocês têm que fazer na de vocês. Porque tem bermuda que a perna, mesmo sendo G, a perna é mais apertada e tem bermuda que a perna é mais larga. O que vocês têm que fazer é ir fazendo as correntinhas e medir. De uma costura, que nem eu meço dessa de dentro, a circunferência toda até chegar aqui. Sem esticar a linha, sem nada. A hora que vocês fizerem as correntinhas, vocês vão medindo sem esticar, sem nada. Tem que dar certinho, começar desse lado e acabar aqui, ok? A minha deu 100 correntinhas. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer a linha 100 correntinhas e eu já volto. Olha, pessoal, fiz minhas 100 correntinhas, ó. Deu costura com costura, não puxei nada. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer mais três correntinhas. E a partir dessas três, eu vou pular uma, duas, na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Aí, eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui e pulo uma, duas, três correntinhas de base. Na quarta, eu vou fazer dois pontos altos na mesma correntinha. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha, vou fazer mais dois pontos altos. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha e faço mais dois pontos altos. Na mesma correntinha. Então, nós vamos usar três correntinhas pra fazer seis pontos altos. Ok? Agora, aqui, a gente faz assim, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Agora, a gente faz assim. Três correntinhas. Venho aqui, pulo uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço mais três correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Dois pontos altos dentro de cada correntinha, olha. Um, o segundo na mesma correntinha. O terceiro na segunda correntinha, na do lado, né? O quarto na mesma. Na próxima, eu coloco mais dois pontos altos. Faço três correntinhas. Pulo uma, duas, três correntinhas da base. Na quarta, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. E assim, ó, olha como que vai ficando. Aí, eu venho e faço uma, duas, três correntinhas. Pulo uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou colocar dois pontos altos na mesma correntinha. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha e faço mais dois pontos altos. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha e faço mais dois pontos altos na mesma correntinha. E assim, pessoal, eu vou fazer por todas as correntinhas aqui, até terminar aqui o meu trabalhinho, ok? Gente, olha, até parei aqui, que é pra vocês verem. O meu aqui, eu tinha que acabar com três correntinhas. Acabou aqui o espacinho. Lá também aconteceu. E eu deixei, eu vou falar isso pra vocês, porque é difícil falar pra vocês quantas correntinhas vai, quantos joguinhos desse vai dar em cada um. Então, o que a gente faz? Eu desmancho. Uns dois desenhinhos. E eu faço assim, ó. Pra dar certo. Aqui. Eu vou fazer os seis pontos altos. Eu pulo. Uma, duas, três. Na quarta é pra mim começar, não é? Então, eu faço assim, eu venho uma antes e faço aqui. Então, eu vou diminuindo os espaços até adequar pra que dê certo lá no final. É isso que vocês têm que fazer. Porque vai ser difícil dar certinho mesmo o biquinho. Então, eu desmanchei dois desenhinhos, diminui o espacinho aqui, pra dar certo lá no final. Uma, duas, três. Aqui eu pulo uma, duas, três. Que era pra mim começar aqui na quarta. Uma, duas, três. Aí, pra mim começar aqui, eu começo aqui, ó. Faço um ponto baixo. Faço minhas três correntinhas. Laçadinha na agulha. Pulo um, dois, três. Aqui era pra mim fazer na quarta. Acho que aqui vai dar pra fazer. Pulo uma, duas. Uma, duas, três. Na quarta aqui. São três. Aqui dá, ó. Aqui no finalzinho já dá certo pra fazer como eu fiz no começo. Faço dois. Venho na próxima correntinha. Faço mais dois pontos altos na mesma correntinha. Laçadinha na agulha. Venho no próximo. Faço mais dois pontinhos altos. Faço minhas três correntinhas. E aí, sim, ó. Deu uma, duas. Essa aqui também não vai dar muito certinho, mas não tem problema. Faço um ponto baixo. Então, pessoal, foi bom até que aconteceu isso. Porque, assim, vocês veem que tem como ajeitar nas correntinhas que vocês vão fazer aqui na medida da perna, ok? Porque, às vezes, vocês têm que, em vez de colocar quatro aqui em todas, colocar três pra caber. Isso a gente tem que ir adequando mesmo. Não tem como. Bom, pessoal, aqui a gente já vai começar a fazer a outra carreira e é praticamente a última. Eu faço três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Venho aqui, ó, no intervalinho das correntinhas e faço um ponto baixo. Dou uma laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto da carreira de baixo, faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer três correntinhas, volto aqui, ó, nessas duas argolinhas do ponto, faço o meu picô. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Faço um ponto alto. Três correntinhas, volto aqui, ó, nos dois pontinhos e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Três correntinhas, volto aqui, ó, nos dois pontinhos e faço o meu picô. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui, ó, nos dois pontinhos. Puxo uma, puxo outra. Laçadinha na agulha e venho aqui no último ponto alto. Faço o meu último ponto alto. Ó, ficou o lequinho aqui. Agora, eu venho aqui, dou laçadinha na agulha e já venho nesse próximo ponto alto aqui, ó, no primeiro. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho nas minhas duas argolinhas aqui e faço um picô. Laçadinha na agulha, venho pro próximo. Faço três correntinhas. Vem aqui, ó, puxo um, puxo um. Vou no próximo e faço um ponto alto. Três correntinhas pra fazer o ponto picô. Volto aqui nas duas argolinhas, puxo e puxo. Laçadinha na agulha, venho aqui. Três correntinhas. Mais três correntinhas. Venho, faço o pontinho picô. Laçadinha na agulha e venho no último pontinho aqui e faço um ponto alto. E olha, gente, praticamente o nosso ponto é isso aqui. São só a carreira de correntinha e mais duas carreirinhas com os pontinhos altos. Laçadinha na agulha, venho no próximo. E assim eu vou fazer, pessoal. Por toda a minha carreirinha até terminar, depois eu volto aqui ensinar vocês a colocar. Pessoal, voltei aqui pra fazer o último desenhinho, ó. Só pra vocês verem a finalização. Faço as três correntinhas do picô. Volto aqui nas duas argolinhas. Um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. O picôzinho. Pessoal, aqui também vocês podem fazer o biquinho que vocês quiserem, viu? Eu tô só ensinando esse daqui porque eu achei super fácil assim, né? Rapidinho e... Então, eu resolvi ensinar. Aqui eu termino com as três correntinhas. Venho aqui na laçadinha final, faço um ponto baixo. E assim eu terminei. Agora, aqui eu vou colocar pra vocês verem. Cortei a minha linha, ó. Venho aqui e faço um nozinho bem forte. Viro o trabalhinho. Introduzo a minha agulha aqui no buraquinho. Puxo pra dentro e faço mais um nozinho pra ficar bem firme mesmo. Tá bom? Ó. Agora, pessoal, é só colocar aqui, ó. Mas eu vou ensinar vocês a colocar, costurar. Quem não quiser costurar, tem a opção também, que é mais rápida, né? É vocês passarem a cola aqui. Pode colar também. Passa uma camadinha de cola, vem com... Ou com o dedo mesmo, ou com o pincel e vai colando. É bem mais prático, né? E depois, dá uns pontinhos só pra ficar mais firme na hora de lavar, não ter perigo de escapar. Também pode, viu, pessoal? Eu, como eu já fiz a outra costurada, vou fazer essa também. Tá bom? Gente, antes de vocês colocarem o barradinho, eu aconselho vocês a vir aqui. Ou fazer um alinhado, pra deixar ele firme na hora de costurar. Ou vocês vêm com a agulhinha, ó. Eu me baseei nesse jogo aqui dos primeiros pontos altos, pra ficar assim, ó. Em cima da barra. Tá vendo? Aí, se vocês quiserem colocar mais na pontinha aqui, também pode. Tá? Eu fiz isso daí, porque daí eu já vou costurar. Agora, eu vou alinhavar aqui o restante, pra vocês verem também que dá pra alinhavar. Eu peguei a mesma linha azul, pra depois ser fácil de cortar, né? Ó. Vem aqui e vou alinhavando. Isso só pra ter uma base, né? Pra você não... ele não ficar torto na hora de você costurar. Eu vou posicionando bem em cima aqui da barra o pontinho alto, onde eu quero que fique, né? E venho e vou... Aí, depois, pessoal, é só vocês virem costurando com o pontinho. Eu peguei uma agulha um pouco mais fina do que a de tapeceiro. Vou colocar minha linha branca. Eu coloquei linha de costura mesmo, não coloquei a linha de... Que eu fiz o biquinho, né? A linha de crochê. Porque eu acho que fica um trabalhinho mais delicado. Ó. Eu vou alinhavando, depois que colocar tudo, é só vir e cortar essas linhas azuis aqui. Vou acertando bem, ó. Ou vocês fazem com um alfinetinho também. Eu mostrei os dois jeitos que é pra... Tá bom, pessoal? Aí eu vou voltar a hora que estiver pronto. Tá bom, pessoal? Aqui pode ser só uns alinhavos grandes mesmo, gente. Que é pra você não se perder na hora de colocar e pra que não fique torto também, né? Olha, pessoal, aqui é a minha emendinha, certo? Eu dou um pontinho aqui, ó. Nos dois. Pra ficar bem juntinho, ó. Aí eu venho aqui, subo e vou começar a costurar. Vou introduzindo a agulha aqui. O meu também é difícil por causa da barra embaixo. Certo? Então, ó. Eu tenho que fazer a barra embaixo junto, né? Pra não ficar aparecendo. Aí introduzo aqui. Venho na próxima. Sem puxar muito. E sempre que vocês fazem, dá uma puxadinha assim. Pra que não fique muito repuxado, né? Ó. O meu fica meio difícil porque eu tenho que pegar a barra lá embaixo. Se não, vocês poderiam só ir aqui em cima, assim, ó. Pegando um pedacinho da... Do pano de baixo. Mas o meu tem que ir até... Vão fazendo e vai puxando, ó. Ou, gente, até mesmo assim, ó. Vocês podem ir fazendo, ó. Pegando bem aqui embaixo. Ó. Pegando a correntinha e vai costurando. Ó. Certo, ó. Aí vocês... Eu tenho que pegar embaixo mesmo que eu tenho que fazer... Costurar a barra pra depois ela não soltar. Mas também não é tão difícil também, né, gente? Essa bermuda é um pouquinho grossa porque ela é de cotton. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vale a pena que fica bonito. E isso, gente, vocês podem fazer não só em bermuda, viu? Pode fazer em camiseta. Uma camisetinha lá que vocês gostam, que já usou bastante, quer mudar. Faz um barradinho em volta, um... Um biquinho de crochê. No decote. Na barrinha embaixo. Né? Fica tão bonitinho. Você continua usando aquela camisetinha. Às vezes tem um furinho na parte de baixo. As minhas camisetas furam muito aqui na parte da barriga porque... A gente é dona de casa, né? Tem que fazer as coisas e... Minha pia sempre... Na pia a gente sempre raspa, né? O botão da... Da bermuda, da calça, na... Com a camisa fura. Então, são ideias que... Dá pra fazer em várias coisas. Bom, gente, aqui eu vou costurar toda a minha volta. E depois eu volto dando uns pontinhos aqui, assim, ó. Intercalando aqui no meio, que é pra ele não ficar levantando. Ok? Eu volto aqui com vocês. Olha, gente, eu voltei pra mostrar, ó. Eu vou dando uns pontinhos aqui embaixo também, ó. Pra que não... Não fica solto, né? Um pontinho assim, ó. Na carreirinha de ponto alto. Eu quero que a gente sentar, não ficar... Levantando, né? É rapidinho. Aqui eu já costurei o meu na parte de cima, ó. Já tirei os alinhados. Agora, eu só tô terminando aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto com vocês pra mostrar a peça pronta. Gente, ó. Tá aí a sugestão dessa aula pra vocês. Sabe? Ó. Eu gosto de reaproveitar bastante coisa. Não sou de jogar muita coisa fora, não. Então, tá aí, ó. A minha sugestão dessa videoaula é essa customização nessa bermuda minha branca. Aqui, ó. Eu achei que ficou linda. E aí, ó. Com a blusinha amarela, eu tenho roupa pro final do ano. Né? Gente, quem não é inscrito no meu canal, eu peço que se inscrevam. Se vocês estão gostando das aulinhas, dá um joinha aí pra mim, tá? Ativem o sininho, não esqueçam. Porque assim, quando eu postar nova videoaula, o próprio YouTube avisa vocês. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Obrigada, meu Deus, por mais essa aula. E que todos sejam abençoados grandemente. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.